A paz do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos diz assim Não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. Em algumas outras traduções bíblicas a palavra inquietação pode também ser informada ou traduzida como aflição ou preocupação. Inquietação é um estado de espírito em que há uma perturbação interior por algum motivo. Este motivo pode ser a falta de veste a falta de saúde a falta de alimento como a Bíblia nos registra no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 6, versículo 31 Não andeis, pois, inquietos dizendo o que comeremos ou o que beberemos ou com o que nos vestiremos A inquietação pode vir a qualquer tempo e talvez você esteja inquieto mas a orientação bíblica para nós é não estejais inquietos por coisa alguma O segredo para vencermos a inquietação é lançar diante de Deus todas as nossas ansiedades Na primeira epístola de Pedro no capítulo 5, versículo 7 o apóstolo nos traz a seguinte recomendação Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós Portanto, hoje lance diante de Deus todas as suas ansiedades e deixai a inquietação com o Senhor que ele cuidará de vós Música 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 Música